As marcas estão estampadas em placas como essa, espalhadas na cidade. Nas ruas, a população ainda está bem dividida. Essa do cartão postalzinho bem aqui, que é mais bonita. Essa aqui do ladinho, né? A terceira? É, a terceira, eu achei mais bonita. Por que a senhora achou ela mais bonita? Não sei, porque tá mais... acho que mais bem desenhadinha, né? A marca que deve ganhar, que deve ser a do meio. Porque além de estar, tipo assim, no fundo, a gente percebe que tá os aluzejos, né? Representando o nosso São Luís. Essa primeira ali, né? E quatro com o bumbabuio ali, né? A primeira então pra ti? Com certeza. O concurso para a votação das marcas foi organizado pelo São Luís Convention e Visitors Bureau. Nan Souza, presidente da entidade, explica que a iniciativa tem por objetivo despertar na população o desejo de participar mais dos acontecimentos da cidade. A população, ela precisa, primeiro, ter a consciência crítica e cobrar dos governantes. Porque a cada dia, você percebe que há uma distância da população em relação aos governantes. Depois de escolhida, a marca deve compor toda a publicidade sobre São Luís em 2012. Inclusive, materiais que venham a ser divulgados fora do Estado. A ideia é envolver todo o país nesta comemoração. O resultado do concurso vai ser apresentado na festa de aniversário de 399 anos, nesta quinta-feira. Até dia 7, até amanhã. Então, vamos, a juventude, especialmente, articular suas redes sociais. É www.sãoluís400anos2012.com Fácil de votar e participar. Isso é efetivamente importante para esse processo que se quer. Uma cidade toda conversando consigo.